Quer ir embora? Demorou. Pode ir. É? Um, dois, três, vaza. Todo mundo, em dois minutos, tem que parar de fazer tudo e todo mundo na frente tem que ter a missão plástica que precisa. Estou falando? Não, mas não desculpa nada. Na cozinha, ou fala um ou fala o outro, porque senão não fala ninguém. E ninguém escuta nada. Desculpa. E eu te falei para não fazer a tuil e você fez a tuil. E vai ficar pronta. E então, o dia que você comanda um restaurante, você deixa que as pessoas estão embaixo de você te desafiem e façam o que elas querem, ou você precisa ter uma ordem, porque você precisa ter um controle? E se alguém está te falando para não fazer a tuil e teu cozinheiro faz igual, você acha o máximo? Ok, perfeito. Já entendi. Fabio, faltam 20 minutos que você está colocando no vácuo, cordeiro. Você já pensou, chefe? Hã? Já pensou? Já pensou no quê? Que difícil. Está todo irônico hoje, hein? Chefe. Estou falando com você, você está me tirando por quê? Chefe, eu estou sem tempo, só um segundo. Então fala direito. E que, chefe? Estou aqui para questionar. Estou para ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço? Está vendo, chefe? Problema seu. Se vira. Quer ser folgado, vai aguentar. Folgado, é? É, é. Fábio, fica quieto, Fábio. Chega. Desculpa. Presta atenção. Desculpa. Faz seu trabalho. Está aqui para prender. É um pelinho de alguma coisa, né? É, ele parece um tecido. Pode ser um tecido, pode ser um cabelo. Presta atenção. Sim, chefe. Sim, chefe. Eu não quero mais ver um cabelo. Um bicho. Só falta um parafuso. O próximo vai direito para a prova de eliminação. Eu paro o serviço. Estou ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, chefe. Se você escolhe ir trabalhar com uma colega e não comigo, levanta o telefone e avisa. Avisa. Porque eu abri uma vaga na minha cozinha para você, com as mesmas condições dos meus cozinheiros, porque não tem porquê você ter estrelinhas, brilhos e champanhe quando você entra. Mas, pelo menos, elegantemente, levanta o telefone e fala, não vou trabalhar com você. E aí, chefe, desculpa, desculpa, eu fiquei com vergonha de dizer para a senhora a verdade. Sipete. Foi, não, desculpa mesmo. Peguei. Não, obrigada, já comi, está uma delícia. Que palhaçada. A Nayane entra, eles vão gostar do prato dela, você vai ver. E aí, acredita nas minhas teorinhas, você vai ver o do Abel. Caroline, você está à vontade aqui hoje? Não, na verdade, eu não queria vir para a repescagem. Não queria vir? Não. Está embora? Demorou. Pode ir? É? Um, dois, três, vaza. Sério? Sério? É? Está largada no balcão. Cada comentário que a gente faz aqui, faz... Está tirando? Você olha para eles e dá risada a cada comentário que a gente faz. Assim, com todo respeito, o nosso trabalho é um trabalho sério. Sim. Nenhum de nós vai colocar a credibilidade em jogo. Ninguém. Ok. Ninguém te obrigou a fazer a inscrição. Sim. Ninguém te obrigou a participar. Com certeza. Ninguém te obrigou a vir. Você poderia ter vindo, tchau, vou embora. É bastante incômodo para o resto dos participantes e para nós, que a cada comentário ou avaliação que a gente faz, se vire a cabeça para o mezzanino e derrissada. Acho uma pequena falta de respeito. Vocês fizeram um comentário que eu olhei ali porque a gente já sabia... Caroline, você é divertida, bacana, sorridente, simpática. Obrigada. A busca pela segurança que todos nós vemos permanentemente confrontada aqui dentro, porque o papel dos chefes é criticar o que vocês fazem, não deve transformar você em uma pessoa que você não é. Se você quer ir embora, por favor. Sim, não, eu vou continuar. Você vai ficar aí? Vou. Bem? Sim. É um compromisso? É. Beleza. Sim. Nossa, que feio. Tão de cara, não tinha fio. Quando é falta de respeito, é falta de respeito. É isso aí. É.